Não, não foi suficiente. Podemos dizer que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro reconheceu é uma evidência. Há muito para fazer, há, não há dúvida nenhuma. Há que aumentar os salários, há que aumentar as pensões, há que responder ao problema do Serviço Nacional de Saúde fixar profissionais, há que responder a um problema que ainda agora aqui se sublinhou de grande dimensão, que é todas as dificuldades de acesso à habitação, com as consequências que isso tem em várias coisas. Há que responder aos direitos dos pais e das crianças, há que responder ao aumento da proteção nacional, há tanta coisa por fazer. Talvez que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha reconhecido um elemento importante. É que, diria que teve dois anos, com tudo na mão, onde podia ter feito muito mais do que aquilo que fez, e responder aos problemas que ele identificou. Lá está. Nós passámos dois anos com um governo, uma maioria, um governo, a dinheiro, pelos vistos há meios, há recursos, há dinheiro, e o governo desperdiçou essa oportunidade e essa confiança para resolver os problemas das pessoas. Não só não resolveu nenhum, como agravou todos. E, portanto, essa palavra confiança usada muitas vezes geralmente quer dizer o contrário. Na altura fomos para eleições porque o governo achava, o Partido Socialista achava que haviam três áreas que não precisavam de investimento. Saúde, habitação e as questões do aumento dos salários. As três questões que colocámos. Perante isso, o que é que o Presidente de Rep, o que é que o Primeiro-Ministro fez? Fez chantagem, fez pressão, fomos para eleições. Maioria absoluta. Um governo, uma maioria, condições financeiras, recursos como excedente, orçamental, tudo. Nenhum dos três problemas ficou resolvido. Nem a saúde, como sabemos, nem a habitação, como sabemos, e o problema do aumento dos salários e das pensões, porque coloca-se tal e igual como estava. Portanto, se não merece essa confiança, a única forma, já está, de darmos resposta, e estes dois anos são muito demonstrativos disso, de darmos resposta a estes problemas estruturais que o país enfrenta, e que o Sr. Primeiro-Ministro reconheceu pelos vistos, é aumentar, do ponto de vista eleitoral, a força do PCP, da CDU. Essa é a única minha. Sabe que eu acho que ficou acima de tudo o assumido de responsabilidades também, do ponto de vista político, porque não se pode identificar os problemas, como se agora de um momento para o outro não houvesse responsáveis pelos problemas. Olha, nós, como disse, já temos feito comentário este caso, conhecido como o caso das Gémeas. Eu julgo que o Sr. Presidente da República não precisará de nenhuma sondagem para, se for caso disso, tirar as conclusões do caso que entendo. Não me parece que seja essa uma questão. O Sr. Presidente da República explicou-lhe a explicação da matéria, há questões que estão em investigação, investigação criminal e até do ponto de vista administrativo. O Sr. Presidente da República, espero que não precise estar à espera de nenhum desfecho desses estudos, desses inquéritos que estão em curso, nem muito menos de sondagens, para tirar as conclusões que entenda sobre o momento. Os dados que são conhecidos, os dados que o Sr. Presidente da República tem, acho que tem os dados todos para decidir. Decidiu.